A Lúxia é real. 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 Lúxia é real. A 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Você deixou a desejar. Estava tão lenta em volta do trono que eu quase peguei você. A plateia parece que gostou. Nova York fica tão quente no verão. Estou feliz por terminarmos amanhã à noite. O que aconteceu com o ar-condicionado? O Sr. Hiller, desliga para economizar. Enxuga meu rosto também, por favor. Vem aqui, está escorrendo. Quem é o Sr. Hiller? O diretor aqui, você devia saber. Ele se apresentou neste teatro um ano e meio. É o tal daquele homenzinho que vem aqui, Belisca? Isso é departamento seu, meu irmão. O que eu posso dizer é... Deixe o Sr. Hiller com ar-condicionado. Ele pode levá-lo com ele para onde ele vai e irá precisar. Está quente, hein? Se eu fizer um rei de novo, vai ser um daqueles asiáticos... que usam brincos e um lençol. Ei, por que há pressa? Pete! Ellen, querida, como vai? Desculpe fazer esperar. Você conhece meu irmão, Tom, não é? Não, ainda não tive prazer. Como vai? Como vai? Bem, obrigado. Obrigado por ter. Me apronta em um minuto. Mas, Pete, você parece tão bem, tão calmo. Fique à vontade. Sente-se por aí. Como foi, senhor? Ótimo. O seu agente passou por aqui para vê-lo, senhor. Irving? Por que ele saiu nesta noite fria? Ele não disse. Ele pediu para dizer que o senhor e a senhorita Ellen... encontram numa gift bar ali ao lado, logo após a performance. Ellen? O que? Temos um encontro numa gift bar. Tá bem. O que é o senhor do Pete? Não é uma graça. Ele é do sul. Não. Oh, Ellen, eu nunca adivinharia. Tem milhas e milhas de plantação de tabaco na Virginia. Tem que ouvir o cantar. Eu o conheci na casa de Hilda Swan e estou louca por ele. Só isso? É. Desligo. A senhorita Ellen está caidinha, né? Deve ser um daqueles longos casos que se arrastam por todo um fim de semana. Tem que ouvir o casamento real em Londres. O congresso britânico já está festivo e feliz por antecipação pelo casamento que será daqui a várias semanas. Tem que ouvir o casamento real em Londres. O mais bem guardado segredo na Inglaterra desde o radar, também para a princesa, é o seu vestido de noiva. A própria princesa vai vê-lo pela primeira vez neste final de semana. Outras notícias. Posso falar? Sim, senhor. Sabe, eu da Central H Square no dia em que o avô dela se casou. É? Eu daria tudo para estalar de novo neste outono. Eu gosto de casamentos desde que não seja o meu. Ah, os casamentos são muito saudáveis, senhor. Dizem que os casados vivem mais que os solteirões. Se é verdade, estão tentando prolongar a vida para voltarem a ser solteiros. Nunca passou pela sua cabeça se casar, senhor? Já passou uma vez, sim, mas a jovem mudou de ideia na última hora. E desde então eu fiquei em dívida com ela. Boa noite, Chester. Estou pensando no que Irving quer. Espero que seja alguma coisa... Meu Deus, mas que músculos. É como cimento. Não, não, não. Todo mundo que trabalha com tabaco acaba ficando forte. De quem é? De levantar dinheiro. Qual é? A piada não foi tão boa. Boa noite, Ed. Boa noite, Ed. Boa noite. É o único assistente de palco que eu conheço que não se chama Fox. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Oi, Irving. Eu hoje não pude esperar vocês nos bastidores. Por que está tão quente lá? Quem aguenta? Como foi o show? O primeiro ato foi um pouco... Minha Deusa, minha querida. Ótimo, e você? Você está tão doce hoje. Será que sou mesmo? Está bem. Vamos pela ordem. Eu tenho grandes novidades. Então diga. Como vai, Sr. Camberley? É um grande prazer. Obrigado, senhor. Quem é isso? Um amigo. Me dá um tom-cólico. Para mim, não. Obrigada, senhor. Então, eu posso contar agora... Conta logo o que é. Isso vai matar vocês. Meu irmão Edgar me ligou da Inglaterra. Ele é o chefe do nosso escritório em Londres. Está lá, Anderson. Imagine que o teatro meio inferno quer o nosso show lá. Não. E rápido, querem vocês lá na época do casamento. Inglaterra na época do casamento? Isso é ótimo. Ellen, quer dizer que você vai me deixar. É, Pete, não é maravilhoso? Quantos triângulos? O mais rápido possível. Claro que terá que sair com o elenco inglês primeiro. Me dá outro whisky aí. E quanto transporte? Há um navio francês partindo na próxima semana. Qual é? Quem é que sabe o nome? Ele é da França. Não se preocupe. Eu ponho você nele. Ellen, quer dizer que a gente vai se despedir em dez dias. Eu sim, Pete. Eu estou tão feliz. Ellen. Eladie. Estou esperando você. Desculpa. Afinal, quem é esse cara, hein? Dê-me seu drink, Pete. Já soube das novas. Nós vamos para a Inglaterra e vamos estar lá durante o casamento. O que você quer aqui? O que quer dizer com o whisky? Quem é ele? Um amigo. Eu perguntei o que você está querendo aqui. Estou esperando uma resposta. Vá para os papéis. Onde é que vai partir? Você está me insultando, hein? Assultando o quê? O que é que é como você, hein? Eu sei qual é, amor. Você é muito engraçosa. Eu estou assistindo. O que é? Ela está namorando por mim. Vá para os papéis. Eu não quero saber. Eu vou mandar o resto da companhia uma semana depois de você. Imagina o que vão partir. Não sei. Pague a conta aí, tá bom? Quanto estamos determinados, amor? Fique com pronto. Tente resolver um negócio antes. Encontro-me na rua. Tudo bem, irmã. Alô, Billy. Isso é um adeus. Obrigada por vir aqui. Se despedir. É duro dizer adeus assim depois que fomos um para o outro. Eu sei. Foram três dias adoráveis. Mas eu vou voltar logo. Querido, eu tenho que ir. Posso levar você até o passagem? Eu prefiro o final. Você entende, não é? Final. Bom, é melhor desse jeito. Me escreva, Billy. Eu escrevo. Adeus, Helen. Eu vou sentir muito a sua falta, linda. Eu garanto que conheceu você nessas poucas semanas com uma das coisas mais gostosas que aconteceram comigo. Comigo também. Sim. Ei, querida. Putz, eu pensei que tivesse entrado no comércio. E você não tem muito tempo. É mesmo. E eu tenho tanta coisa para dizer. O que é? Bom, é que você está indo embora mesmo. Eu sei, Pete. Mas e daí? É que de repente, quando eu vi que você ia mesmo, eu entendi os meus sentimentos por você. Eu pensei que... Bom, quer dizer, Helen, querida. Seus visitantes queiram sair daqui. Olha, Pete. Você tem que ir agora. Adeus. É melhor correr. Escreva contando o que é, tá bom? Tá bom. Tchau. Bárbara, conhecer você nessas poucas semanas foi uma das coisas mais gostosas que aconteceram comigo. Eu não senti a sua falta. Até logo, querida. Até logo, Helen. Eu sei que vai ser um estouro. E se precisar de alguma coisa, peça ao meu irmão Edgar. Ele vai encontrá-los no hotel. Até à missa. Até à missa. Tchau, hein? Tchau, meu bem. Tchau. Tchau. Tchau, meu bem. Tchau. Tchau, Tchau. Tchau. Tchau, Clemina. Não me engana. O que é isso a minha garota? Eu quero que venha na minha garota. É minha garota. Ah, não. Comenta a porra. Não vou começar com o celular. Eu aposto por 8 por 5 no dia que se toca. Ei, para com isso. Vai ter a minha garota. Eita! O pobre... O pobre... O pobre... O pobre... Tchau, tchau, tchau. O dia está lindo, Linn. Não é maravilhoso. Não conhecemos ninguém no navio. Podemos nos divertir juntos para variar. Bom dia. Bom dia. Eu não conheço ele, não, Tom. Honestamente que não. Ah, eu quero escrever uma carta. Tudo bem, mas não se esqueça do ensaio, hein? Às horas começamos. Duas em ponto, na sala de ginásio. Vou estar lá. Não se preocupe. Não se atrase. Bom dia. Bom dia. Tem papel carbono na gaveta do mês, se quiser escrever com cópia. Ah, eu não vou escrever uma carta. Estava rabiscando, esperando uma oportunidade para me apresentar. Meu nome é Brindale. Lorde John Brindale. E o seu? Bowen. Duqueta Agatha Bowen. Qual é o seu nome? Vamos ver aqui. É de... É de Ethel? Espere um pouco. Bowen, mas é claro, você é Ellen Bowen, não é? Está indo bem. Eu sou um idiota. Eu devia ter notado. Eu só vi o seu show algumas semanas atrás. Por favor, me perdoe. Mas está tudo bem. Eu sei que tem muita coisa na cabeça. Eu posso explicar aqueles dois episódios que você testemunhou ontem. Ah, pode mesmo? É. Pois continue. Continuar. Bem, é que... As duas são ótimas garotas e ambas estão caídas por mim. E eu... Eu não ia aguentar privar nenhuma das duas. Você sabe como é. Para poder ser gentil com as pessoas, nós temos que ser bons mentirosos. Mas me diga, por que está me seguindo? Seguindo você? É. Mas eu não estava fazendo isso, não. Eu... Eu só estava me despedindo dos meus dois... O mesmo? É. Esse tipo de coisa acontece sempre com você? Todo o tempo. E você? Constante mesmo. Eu acho que somos muito gentis com as pessoas. Eu vou pegar um selo. Você mora em Nova York? Não. Eu estive lá negócios por um tempo e estou voltando para casa. Para o casamento. Para o casamento real? É. E você vai ao casamento? É. Eu estou acompanhando alguém. Ui, então você é um Lorde mesmo, não é? Eu receio que sim. Nossa mãe! Você nunca conhecia alguém que tivesse um título? Só a Joy Lewis. Olha, eu estou muito feliz por você ser Ellen Bowie. Por quê? Porque o cara que está com você é seu irmão e não seu marido. Sabe o que eu fiz ontem à noite? Não. O quê? Eu examinei o navio inteiro e descobri que você é a garota mais atraente a bordo. Oh, obrigada. E eu fiquei pensando que... Mas que pena que ela é casada. Por que vai tornar as coisas mais complicadas? Mas agora as coisas serão mais simples. Muito obrigado por ceder à sala. Ah, não foi nada. Se vir minha irmã no conversa, diga a ela que estou esperando. Eu digo. Eu gosto do navio. Ah, obrigado, meu senhor. M. Bowen, não quero lhe pedir um favor. Em toda viagem, sabe, temos um baile beneficente para os marujos inválidos. E eu fiquei imaginando se os senhores e sua irmã não se apresentariam para nós no baile. Ah, adoraríamos. É só dizer quando. Um número só é suficiente. Nós não queremos que você... Não há nenhum problema. Eu sei que é uma imposição lhe pedir isso, mas... Eu ficaria muito... Vamos adorar, não se preocupe. Esse não aceita um síncoba a resposta. O que? Uma... É, enfim. Uma... Ayina... É. Lá Eu venciarak, nós... Queihá muito disto. Aqui e eu istoque, eu acompanharia o caminho, o limbo Odão, e os secos querem, vocês vão... Queihá muito solução? A CIDADE NO BRASIL 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 Não é maravilhoso, Tom? Sim, é. Alô? Sim? Claro. É, pode subir. Quartos 12 e 14. Tá bom. Quem era? Edgar Klinger, irmão do Ervings. Está subindo. Está tão feliz, Tom. O que será que a princesa está fazendo esta manhã? Por que não liga para ela e pergunta? O que eu estaria fazendo um mês antes do meu casamento? Talvez imaginando como escapar dele. Você acha isso mesmo? Você faria, e eu também. Eu sei. Como vai? Eu sou o Edgar Klinger. Não sabíamos. E Erving e eu éramos gêmeos? Não, não. Ah, meu Deus, ele deveria ter falado. Isso deve ter sido mesmo uma surpresa. Eu posso entrar. Oh, claro. Desculpe. Muito prazer. Eu estou feliz por conhecê-la depois de tanto tempo. Mas é espantoso. É mesmo, não é? Mas eu espero que os quartos sejam satisfatórios. Ah, são ótimos. Foi um milagre consegui-los. É, quase. O casamento complicou um pouco as coisas, mas sempre há um jeito. Como vão as coisas no teatro? Ah, as coisas estão andando. Os bailarinos têm uma audição esta tarde e os cantores amanhã. Ótimo. Ah, com licença, sim. Alô? Alô, Johnny. Como vai? O romance do navio. John Brindle. Conhece? Conheço a família. É muito antiga. Ah, dizem que o jovem John é como um caçador. Não se esforçou para caçar a Ellen. Ela parou e esperou. Mas esta tarde? Não tem audição o dia inteiro. Espere um pouco. Tom, não vai precisar de mim esta tarde, não é? Johnny quer que eu vá conhecer a casa de campo deles. Ah, não tem problema, mas não quero conhecer as pessoas com quem vai trabalhar. Eu só contrassino com você. John, eu... Mas eu quero você aqui para o jantar. E sem encontros à noite até a estreia. Você fica zanzando até de madrugada e no dia seguinte está exausta. Está bem, papai. Tudo certo. A que horas tem me pegar? Está bem, vou estar pronta. Tchau, John. Podemos ir? Sim, eu te espero às sete. Vê se volto. Eu volto, eu volto, sim. Até logo. Até logo, Edgar. Se precisar de alguma coisa, é só ligar. Obrigada. Você primeiro. Ah, diga-me, meu caro, como vão as coisas na colônia agora? Ótimas. Essas roupas inglesas são incríveis. A gravata é espantosa, não? É. Tem fósforo? Obrigado. Essas loções de barba são ótimas. Já usou? Todo dia. Desculpe, pensei que fosse ele. Que estranho. Obrigada. Eu tenho que voltar para o escritório. Você sabe onde é o teatro, não sabe? Claro. Então, nos veremos depois. Até logo. Tudo bem. Eu queria que parasse de me seguir. De seguir? Não estou lisonjeando. Entrada para o palco. Todas as noites às sete. Tom e Ellen Bowen. Sr. Bowen, sou Charlie Gordon, seu diretor de palco. Muito prazer. Está tudo pronto. Ótimo. Está vendo aquela garota de saia verde calçando sapatos? Sim, senhor. Vamos começar por ela. Basta eles me mostrarem alguns passos. Tudo bem, senhor. Seu nome, por favor. Annie Ashman. Obrigado. Quer começar, por favor? Sim. Srita Annie Ashman. Sous-titrage Société Radio-Canada Quer tentar alguns passos comigo? Claro. Pode dançar com um parceiro? Podia, até uns minutos atrás. Então, uma coisa fácil para começar. Solte a música, por favor. Devia ter visto seu rosto quando me viu. Como é que eu estava? Como se eu fosse um dentista. Dança, muito bem. Obrigada. Vai ficar ótima. Acha mesmo? Claro. Foi gentil de sua parte não usar o que aconteceu contra mim. Eu vou usar. O que eu tenho que fazer? Gente comigo uma noite dessas. Eu adoraria. Que tal hoje? Hoje eu fui. Ela é boa. Eu pego você às oito. Obrigado. O próximo. Ainda falta muito? Não, estamos chegando. Você está linda. Eu sei. O que você tem para fazer na casa? Pegar o presente. Vendemos tudo no leilão. Menos um jogo de porcelana chinesa. Ele seria meu quando eu me casasse. Como isso não deve acontecer, decidimos dá-lo ao príncipe e à princesa. E por que não há chance disso acontecer? Ah, eu não sei. Eu acho que você tem que aproveitar a vida sozinho antes de se juntar alguém. E sabe como é que eu sou? Bom, chegamos. Johnny, é linda. É, ela era. Acho que está por aqui. Ah, mas que piso ótimo para se dançar. É. Há quanto tempo não mora ninguém aqui, Johnny? Deve ter uns cinco anos. Ninguém aguenta lugares hoje em dia, sim. Você deve sentir muita falta daqui, não é? Não, eu não sinto mais. Eu já substituí tudo o que eu senti. Há que horas você vai ter que estar de volta? Ah, sete em ponto. Eu queria que você jantasse comigo. Eu não sei quando vou ter outra noite livre. Tenho festas todas as noites. Não pode? Eu não sei. Sabe como o Tom é? Vai tentar? É, vou tentar. Ótimo. Olá. Oi. Voltei a tempo. Que tal sua tarde? Foi maravilhosa. E os seus balarinos? Dançaram. O que quer fazer esta noite? Ah, estou tão cansado. Acho que vou jantar e ir direto para a cama. Importa-se? Não, não, não. É uma boa ideia. O ar do campo me pôs no nocaute. É. Não se importa mesmo? Claro que não. Para dizer a verdade, acho que vou me recolher agora, se não se importa. É uma boa ideia. Hoje foi um dia duro. É. Boa noite, querida. Boa noite, Tom. Duma bem. Boa noite. 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 Obrigado. É daxa. Obrigado. Mais café? Obrigada. Ela e eu já fizemos alguns shows juntos. Gosta de dançar? Gosto, sim. É duro, mas é divertido. Por que você decidiu dançar? Foi uma razão muito. Como assim? Quando eu tinha 11 anos, me apaixonei pela primeira vez por um garoto mais velho. Doze anos? 13. Seu nome era Alonso. Fiquei tão feliz que tudo que eu queria era dançar. Aí imaginei que se eu dançava e era feliz, eu seria feliz se eu dançasse. Não é bobo o bastante? Acho que sim. Eu me senti tão bem com Alonso que costumava fechar meus olhos e fingia que dançava pelo chão, pelas paredes e até no teto. Se fizer isso, vou lhe conseguir bons contratos. Mais alguma coisa? Não. Então volte. Não precisa me levar em casa. Por que não? Porque é longe. Hoje é sexta e sexta eu tenho que ver o meu pai. Adoraria conhecer o táxi. Qual é o endereço? 150 da Mitchell Street. Táxi, 150 da Mitchell Street. Pois não, governador. É o meu pai. Ele é o proprietário. Ah, é? Espero que ele não ofenda você. Papai, é impossível. Ele e minha mãe estão separados há três anos. E eu tenho que vir aqui toda sexta para pegar o dinheiro. Por que sua mãe não faz isso? Eles não estão se falando. Eu disse, McBride. Toda vez que você vem aqui e toma quatro rinques, fica um chato de galocha. E o que é pior, sempre que cai no chão... não arranca um pedaço do bar com seu queijo. Aí eu disse... De agora em diante... Anne! Ah, minha garotinha, como vai? Olá, papai. Tom, esse é meu pai. Papai, esse é Tom Bauer. É muito prazer, senhor. É muito prazer. Ao casal real. Bauer. Eu conheci o Willy Bauer. O velho Willy. Casou com uma garota chamada Gladys Oxley. Acho que não conheceu a Gladys Anne. Foram muito felizes por anos. E aí uma noite o velho Willy jogou ela pela janela. Ninguém sabe por quê. Mas eu sempre imaginei que eles devem ter tido uma briga. Não acredito que tenha algum parentesco. Não, não devo ter nenhum parentesco por aqui. Por aqui? É que eu sou americano. América? América? Sai do meu bar. Esqueça o que eu disse. Eu não vou discutir condições com os Estados Unidos. Papai. Como ousa trazer outro Ian que a minha taverra? Fora! Você ouviu? Fora! Qual é o problema com os Estados Unidos? Vocês me devem dinheiro? É isso? Onde é que está? Aqui. Olha só. Duas livras e dez dívidas dos seus malditos soldados. E o que eles fizeram? Caíram fora. Saíram sem pagar nada. E eu não vou lhe receber o mesmo senhor. Pare com isso, papai. Olá, Joel. Olha aqui. Eu não vou permitir que as relações anglo-americanas sejam tratadas assim. Eu acerto essa conta. Tom, não faça isso. É claro. Quanto é que foi? Duas livras e dez? Pronto. Aqui está, senhor. Agora encontrou o cavalheiro. Não é como aqueles outros Yankees que você tanto gosta. É, e agora você pode me dar mais um fogo para entregar para a mamãe. Ela já descobriu quando vamos para o palácio ou ela está escondendo de mim? Três livras, papai. Olha, nós mandamos uma lembrancinha para as Altezas Reais pelo casamento. E, de acordo com as leis, quem faz isso tem permissão para ver os presentes de casamento. Isso é ótimo. São três livras, papai. Ah, está bem. Toma. Por que está contando? Não acredita em mim? Igualzinha, mãe. Não confia. Estão faltando cinco chiles. É o que se pode chamar de erro tipográfico. Toma. Obrigada. Nós já vamos. Até logo, papai. Boa noite, querida. Boa noite, amigo. Boa noite. Ao casal real. Obrigado. Acho que mamãe está acordada. Desde que ela e papai se separaram, ela não dorme enquanto não chega. Vamos andar e tomar um pouco de ar. Quem é o rapaz que gostava tanto? Hal Rayton. Ele é o meu noivo. Parece muito feliz por isso. Estou muito feliz por isso. É segredo? Não. Isso é ridículo. Ele está em Chicago. Illinois? Ele mora lá. E você aqui? É. Se continuar assim depois de casada, será muito feliz. Quanto tempo não o vê? Há dois anos. Dois anos? E ainda está apaixonada? Nunca pensei em não estar. Tem notícias dele? Sempre de dois em dois dias. Agora estou há dois meses sem notícias, mas deve estar ocupado. Escrevi para ele hoje, contando que estava no seu show. E pedi para ele me ligar na estreia. Acho que devem ter planos de ficar juntos no futuro. Ah, sim. Você vai para lá? Ele vem para cá? Ou vão se encontrar no meio do caminho? Ele trabalha na loja de apartamentos Ogville, em Chicago. Ah, e aí? Logo que ele ganha bastante para me mandar, ou eu ganho bastante para ir para lá, nós vamos casar. Ótimo. Não se importa, não é? Com o quê? Com o fato de eu casar. Adoraria sair com você de novo e me divertir como nunca. Eu também. Claro que não me importo. Estou feliz por você ser comprometida. Podemos nos divertir sem pressões, não é? É. Acho que sim. Boa noite. Boa noite, Tom. O Sr. Irving e Klinger estão na linha ao Sr. Edgar Klinger, em Londres. Pode falar. Alô, Alô, Ed. É o Irving. Como vai, mano? Que lindo, meu caro. Estou te lindo. Recebi por via aéreo um bilhete do Tombo esta manhã. Ele diz que está tudo muito bem. Ah, bom. Que boa notícia. Ah, diga-me. Você falou com o Tom? Não. Como é que vai tudo? Oh, absolutamente soberbo. Acho que nós teremos uma estreia fantástica amanhã à noite. Ah, e sobre Ellen. Tom está tendo problemas em mantê-la presa à noite? Oh, não. É o contrário. Ela está terrivelmente consciente. Vai direto para o hotel depois do teatro toda noite. Tom é o único que está farreando. Não, brinca. O que foi que houve? Ele está com febre? Não, não, não. Tom está ótimo. Ele teve uma simpatia por uma garota do show. Ela é uma coisinha linda também. Oh, Ed. Eu só liguei para pedir que me ligue depois das três, tá bem? Essa luz na janela vai me fazer sentar e esperar. Pode deixar, meu caro. Não precisa falar duas vezes. Ah, a propósito. Como está, mamãe? Está ótima. Oh, esplêndido. Dê-lhe um beijinho na bochecha por mim. Pode deixar. Te furo amanhã. Agora pia. Agora pia? Que furo? O que é essa comoção toda lá embaixo? Algum regimento que não desfilava há anos. Dá para sentir a excitação crescendo, não dá? Falta uma semana para o casamento. O que será que o novo está fazendo esta manhã? Por que não liga para ele e pergunte? Muito engraçado. Eu achei também. A que horas chegou a noite passada, hein, Romeu? Era umas onze, eu não sei. Não prestei atenção. Eu prestei. Eram quase duas horas. Você é um homem muito ocupado estas noites, não é? Só temos dado umas risadas. Só umas risadas. Foi só. Entre. Bom dia. Oi, Johnny. Que surpresa agradável. Tudo bem. Ótimo. Eu me lembrei que aqui era o melhor lugar para ver a parada. Temos uma vista ótima. Antes que eu me esqueça, suas entradas para a estreia. Segunda fila bem no corredor. Que maravilhoso. Obrigado. Deve começar logo, logo. Que bom ver você de novo. Como vai o show? Tudo bem. São muitos dias. Eu sei. Quatro dias. Amanhã à noite depois da estreia, Edgar vai dar uma festa. E você vai comigo, tá bem? Tá, mas isso vai me dar trabalho. Por quê? Eu estava começando um caso, eu ia levar alguém. Ah, mas você pode se livrar, não pode? É a minha noite de estreia. Além disso, se não me levar, ninguém mais vai. Eu não sei que me trouxe um nome de você desde que cheguei antes. Vou dar um jeito. Isso é uma aparência ótima. Obrigado. Eu penso muito em você. E eu penso em você, Ellen. O quê? Eu disse que eu penso em você. E é muito diferente de tudo que eu já fiz antes. Como é? É que, primeiro, eu não estou interessado em ninguém, nem nas coisas que eu faço. Isso é completamente novo para mim. Eu disse que é completamente novo para mim. Ellen, eu acho que está ficando muito sério isso. Mas que parada! Nunca vi nada assim em minha vida. Ah, parada. Já acabou? Eu vou pedir a eles para repetirem. Ignora ele, Johnny. Estou tão nervosa para amanhã à noite. Vamos, devíamos estar no teatro há cinco minutos. Um minuto. Já percebeu que só saímos juntos umas três vezes desde que estou aqui? Bom, é que... Vamos, vamos. Espera um minuto. O que está tocando, Tom? A canção que ela devia estar ensaiando no teatro. Então, por que não ensaiam aqui? É uma boa ideia. Está bem assim para você, Tom? Está bem. Parem, parem, por favor. Charlie, que horas são? São quatro da manhã, senhor. É o bastante. Atenção, pessoal. Por hoje chega. Desculpe termos ido até tão tarde. E os dois últimos números? Nós não precisamos ensaiar. Você está ótima neles. Eu achei isso também. O show parece que está bom, não é? Está bom. Ann? Com licença. Não, esqueça a noite de amanhã. A estreia? Imagina. Ah, sim. Lembre-se disso. Quero vê-la aqui. Ah, eu quis dizer mais tarde. Edgar vai dar uma festa. Vamos juntos? Ah, Tom. Não posso. Não pode? Por quê? Hall vai ligar para mim. É verdade. Eu me esqueci. Mas não importa. Eu não queria falar com ele, mas já passou tanto tempo e agora eu preciso falar. Vai pegar o ônibus comigo? Ah, me espera. Eu já vou. Me desculpe, Tom. Ah, está tudo bem. Tudo bem. À que horas da manhã, senhor? Três horas para a companhia e onze para a Sunita Bowen. Sim, senhor. Onze horas? Para quê, Tom? Eu quero ensaiar os dois números que não fizemos hoje. Pensei que estivesse satisfeito com eles. Precisamos ensaiar mais. Ei, o que aconteceu com você? Te deixaram na mão? Você está falando de quê? Ah, mas que maníaco depressivo você é. Vai haver uma festa maravilhosa amanhã à noite. Eu vou com o John. Quem você vai levar? Cadê a chave? Ué, ficou com você. Comigo, não. Eu deixei com você. Ah, vou ter que fazer todo o caminho de volta. Viu? Se pensa em coisas boas, as portas se abrem para você. É a sua mensagem do dia? Louis! Para mim! Quem será que mandou? Eu não fui. Ah, isso eu sabia. Quem? Oh, John. Ele não pode ir na estreia. Não pode? Ah, mas que vergonha. Eu senti de manhã que ele ia acabar não indo e que não sabia como me dizer. Mas isso não é terrível. Não é terrível. É um fraco. Eu odeio pessoas fracas. É, eu sei que odeia. Uma hora para cima, outra para baixo. Que maníaco depressiva você é. Está bem, está bem. Então somos dois. Com quem você vai amanhã à noite? Não sei. Ah... Por que não vai comigo? Eu acho que devíamos ir juntos, não acha? Afinal, somos as estrelas do show. É, acho que devíamos. Srita Bowen, posso acompanhá-la ao Arrasta-Pé do Klinger amanhã? Ah, eu ficaria encantada. E que surpresa está convidando a mim. Tom, vamos estar terríveis amanhã à noite. Estaremos cósmicos. Estupendo. Estouro. Esperamos. Ellen, não se esqueça. Isso é a coisa mais importante. É, Tom. Eu sei que é. Boa noite. Boa noite. Estrela Londrina. Teatro Mike Pell. Tom e Ellen Bowen em... Todas as noites às sete. Ah, é, é. Eu que me escute uma vez. Claro. Espera. Claro que é. Você disse um milhão de vezes? Nunca quer me ouvir? Nunca quer me ouvir? Ah, então eu disse. Então você ouviu. Então você está louca. Então o quê? Então é isso. A última vez que eu vou à festa com você. É, você pode escrever isso. Você está sempre fazendo piadas, fazendo piadas. Como o quê? Você está sempre me humilhando, me humilhando. É. A tua mãe nunca lhe ensinou bons modos. Eu nunca tive mãe. A gente será muito pobre. E o que está acontecendo com você? Costumava dizer que me amava. Costumava me tratar como uma dama de classe. E não era assim, não? Era assim. Ah, então você admita? Eu não estou admitindo nada. Vou lhe dar mais uma chance. Você me ama ou não? Não, não amo, não. Não se esquive. Quero uma resposta direta. Quer saber de uma coisa? Tem uma coisa em você que eu não entendo. Ah! 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 A gostaria de ver que parece até oтом. Manhã! Ah. Ah! 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 Se inscreva no canal. 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 Mas nunca estou fechado para você, meu cara. Obrigado. O show foi bem, não é? Ótimo, ótimo. E não queria ir para o hotel direto depois da festa. Então passei aqui para dar uma louca. Ah, bem na hora. Anunciaram que nós iríamos ver os presentes na segunda. Obrigado. Eu já ia experimentar o meu terno para o palácio. Eu já ia experimentar o meu terno para o palácio. Eu vou sumir dentro dele. Dá uma olhada. E aí pode me dizer o que acha, tá? Claro. Ah, a propósito. Hoje não é o dia de Annie visitá-lo? É. Ela saiu daqui a uma hora. Pegou o dinheiro e fugiu com o batedor de carteiras. Ela recebeu ligação de Chicago? Não, aquele maldito não liga nunca. Ela deve estar triste. Ah, eu não sei o que dizer. Eu não sei como Annie se sente sobre nada. Ela nunca deixa transparecer. Ela é muito quieta e esconde. Pelo menos acho que esconde. Ou então ela está perdendo muito tempo sendo quieta. Agora me estimule. O que acha? Estou parecendo um cavaleiro. James está parecendo um banqueiro. Mas estão parecendo um cavaleiro. O papel já é seu. Eu comprei hoje no Percy Monroe. Ano passado, quando teve pneumonia, compraram isso para o enterro. Mas ele se recuperou. Bom, meu único conselho é se encontrar na família real. Não deve se curvar muito. Lembre-se que é um casamento ou não uma festa qualquer. Entendo o que quer dizer. Eu vou ver isso. Está nervoso? Não, apavorado. Nervoso e apavorado. Por quê? Por encontrar aquela gralha de novo. Eu não ponho os olhos nela há três anos. Eu sei. É engraçado, mas se não fosse pelo casamento real, Talvez eu nunca mais cruzaria o caminho dela. Faça o seguinte. Na segunda eu pego você e levo ao encontro dela. Eu vou lhe dar apoio moral. É muita gentileza, Tommy. É gentileza fora do comum. É um homem bom. É assim. Eu não sei o que Ano está fazendo esperando por esse sujeito de Chicago quando ela conhece um chapa como você aqui na cidade. É o amor, Jamie. E você? Eu pareço ser acomodado? Vamos lá. Deixa que eu me abaixo. Estou vestido para isso. Obrigado, Tommy. Boa noite, meu amigo. Boa noite. Boa noite. Amém. 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 Bom dia. Absolutamente fantásticos. Todos podem ficar encarçados por anos. Vocês lerem o Jordais? Claro. Estamos vibrando. Há reservas para oito semanas nas bibliotecas. O quê? Nas bibliotecas, meu caro. É como chamamos os corretores de ingressos. Eles querem talões de ingressos para oito semanas. Então, por que eu não disse logo? Tom, você viu aquele que falou que somos brilhantes? Onde? Aqui, ó. Edgar, você já ligou para o Irving? Logo irei para o escritório. Vou atender no meu quarto. Edgar, senta aí. Eu quero que me faça um favor. As suas ordens, meu caro. Olha, ao ligar para o Irving, peça a ele para descobrir o que houve com um rapaz... que trabalhava na loja de departamento, em Chicago. Seu nome é Hall Rayton. Eu anotei tudo aqui para você. Eu providencio para você. Vai fazer isso? E não diga nada a ninguém sobre isso, tá bom? A minha boca é um túmulo, meu caro. Um túmulo. Ótimo. Obrigado. Aqui é Nova York. Está pronto, Londres. O Sr. Irving está na linha. Alô, alô. Irving lá. Edgar aqui. Oi, Ed. Como foram as coisas? Dirindo como sempre. Um estouro, hein? Como foram as críticas? Incríveis, meu caro. Incríveis. Horríveis, é? Não, não, não. Incríveis. Incríveis. Ah, incríveis. Olha, Tom quer que investigue o sítio chamado Hall Rayton. R-A-Y-T-O-N. R-A-Y-T-O-N. É, e o que que ele faz? Um solo, hein? O Sr. Rayton não tem o teatro como profissão. Se não é de teatro, quem precisa dele? É um assunto pessoal do Tom. A última notícia de que o Sr. Rayton era empregado da loja de departamentos Ogilville em Chicago. Ogilville? Eu vou checar. Vou entregar o caso a nossa filial de Chicago e terá tudo no seu colo em alguns poucos dias. R-A-Y-T-O-N. Não será necessário. Apenas investigue o Rayton e conte para nós. R-A-Y-T-O-N. 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 Elegante, como sempre. Tommy, fala para ele que está indo muito rápido. Pode ir mais devagar? Sim, senhor. O que acha de saltarmos e tomarmos uma rápida, hein? A saúde do casal real. Fica aí, Jamie. Não, vamos parar. É, mas diz para ele ir mais devagar. Ele não pode ir mais devagar. Não fique nervoso. E quando chegarmos, procure agir como um cavalista. Está bem, mas se ela fizer uma crítica, eu pego uma coisa e dou na cabeça dela. Você não vai fazer nada disso. Ah, chegamos. Pare aqui. Agora, vamos a pé. Vai, vai lá. Não perca o controle, hein? Vai. Olá, Jamie. Bom dia, Sarah. Jamie, sua roupa está linda, linda. Obrigado. Perdoe-me o atraso. O trânsito hoje está horrível. Eu disse ao chofer para ir o mais rápido que puder. Podemos ir? Permita-me. Não, Jamie. Sabia que ia aguentar. Tem uns dias que nada pode ser errado. Você acha que vão ficar juntos? Claro. Será bom, tanto para eles como para mim. Não posso deixar minha mãe sozinha. Agora pode casar tranquila? Sim. Boa noite. Edgar. Eu já tenho as informações que solicitou sobre o Sr. Rayton. E aí, então? Ah, não é nada terrívelmente excitante. O Sr. Rayton ainda trabalha em Ogilvy e ele ainda está na sessão de malas. Ele morava num apartamento próprio, mas há pouco tempo ele e a esposa se mudaram para Ivanton. Esposa? É, sim. Ele casou alguns mesmo. Meu Deus do céu. Mas quem é esse sujeito, afinal? Ah, ele estava noivo de uma garota do show. Eu estava investigando ele para ela. Ora, mas isso é terrível. É, não é? E por que está tão contente assim? Eu sempre sorrio quando estou desgostoso. Eu vou contar a ela. Ah, agora não. Não acha que deveria esperar até acabar o espetáculo? Seria mais gentil. É, tem razão. Edgar, você é um amigão. Conte comigo para o que... Obrigado, meu caro. É espantosamente decente o que disse. Agora, se me dá licença... Oh, eu ia me esquecendo. Virei aqui amanhã cedo para apanhá-lo. O que é amanhã? Para o casamento real. E eu vou levá-lo a um lugar onde poderá ver toda a pompa. Certo. Quando há, Sr. Bauer? Estou indo. E aí Eu deixei meu hat em Haiti Em uma espécie de fonte em Haiti Eu não posso te dizer como eu fui lá Eu só sabia que era tão calor lá Ela pegou meu hat E levou 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 meu hat Eu lembro nada claro Except a flame When she came near me Her eyes At the fire of surrender And her touch It was tender And I guess In the moment is that You forget about your hat Or if you go To Haiti There is a girl I know in Haiti If you can find her You'll adore her Just look around Till you've found Someone who has A blue grey For her I think of that Gorgeous creature When I'm all All the blue Whenever I do From down inside There comes A groan That son of a gun In Haiti Has got the prettiest hat I own And when it is bleak And chilly And life is flat I think of that Haitian dilly And think I'd better Go get my hat To the And the 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Não sei. Voltou cedo. Não é cedo? Pensei que fosse. Não é, não. Até. Eu não disse nada. Tom, John quer casar comigo? Quer? Engraçado. Pode ser para você, mas é muito sério para ele. Ele está muito apaixonado por mim e diz que descobriu uma nova fé em tudo. Só por minha causa. Como se sente? Bom... Um pouco missionária. Até que, enfim, você inspirou alguém a fazer outra coisa que não fosse brigar. Tudo bem. Prossiga. Divirta-se. Desculpe, Ellen. Está mesmo envolvida desta vez, não é? Até aqui. O que vai fazer? Não sei. Esperava que você tomasse uma decisão por mim, como faz sempre. Engraçado. Por que diz isso de novo se não tem graça nenhuma? É muito importante. Eu sei que é. Eu disse que é engraçado porque... Anne quer que eu case com ela. Ah, é? Meu Deus! É mesmo engraçado, não é? Por quê? Não sei. É engraçado. Só isso. E o que há de engraçado em alguém querer casar comigo? Eu tenho inúmeras qualidades. Donnie. Está mesmo apaixonada por ela? Até aqui. Ah... Fico pensando o que aconteceria se jogássemos fora nossos princípios e casássemos. Você ficaria na Inglaterra com o Johnny. Por que eu ficaria aqui? Não pode ficar passeando pelo mundo e deixar seu marido em casa. Que casamento seria esse? Não... Suponho que não. O que você vai fazer? Caso com a Anne e... Não quero saber com quem iria dançar. Ah... Nunca pensei nisso. Sem ter você, eu tentaria a Anne se ela quisesse. Ela adora dançar e é muito talentosa. Acha mesmo isso? Claro. Eu acho ela um pouco desajeitada. Você também, quando começou. Eu sei disso, mas leva anos para formar um bom time. Você sempre disse isso. É muito estimulante fazer isso. Isso não é justo, Tommy. O quê? Eu estou chegando no fim da linha. O quê? Quer que eu me case e saia do caminho enquanto você fica com outra pessoa se divertindo? Isso foi podre da sua parte. Tommy, podre? Eu não pedi nada a você. Tudo é preciso tão perfeito. Temos uma vida maravilhosa e de muito sucesso. Como chegou a pensar em parar com tudo? E parar para quê? Para casar? Ah, não, Tom. O casamento é um mau negócio. Eu sempre disse que o casamento... Tem responsabilidades, obrigações, uma casa para cuidar, talvez crianças para tomar contas. Imagine casar com alguém, com quem esteja dançando. Se um deles o casamento ou a dança não for bem, ambos vão a pique. Ah, não, não. Não, Tom. É uma chance incrível para dispensar. É sim, não é? Não devemos fazer isso. Travaremos duro para chegar até aqui. Por que temos que desistir? Parece insensato. Somos um time, um dos melhores. Devemos continuar assim. Você está certa. É claro que estou certa. Ah, você entende, não é, Tom? Claro que sim. É você e eu, como sempre. Tenho certeza de que estamos agindo certo. Muito obrigada por decidir por mim. Esquece. Tchau. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tom, eu quero. Ellie, eu preciso dela. Eu perdi. Eu também. Eu quero casar. E hoje? Hoje? É, antes que o mundo se venha. Você acha que podemos? Tem que ser assim, Edgar. Queremos casar. Eu pensei que fossem parentes. Não, não, não. E queremos casar hoje. Mas isso leva três semanas. Três semanas. E isso é muito tempo. Pode dar um jeito disso? Eu sei que isso que consegue. Eu sei, mas tem que ter permissão do arco-físico. Ele está muito ocupado hoje. Você tem que dar um jeito disso. Bom, eu vou tentar. Vocês dois me encontram no vicariato em duas horas. E se for possível conseguir permissão para a licença, deverão estar casados ainda em estatal. E onde é? Diga onde? Igreja de Clyde Street. Aqui nesse clérigo de lá. Puxa, isso foi mesmo uma surpresa. Quero me dar licença. O que fazemos agora? Temos que achar ele e Johnny. Nessa multidão? Eu sei onde ela está. E o Johnny? Ele deve estar saindo da badia para a recepção a qualquer minuto. É melhor encontrá-lo. Ele, eu vou sentir muito a sua falta daqui para frente. Eu sou. Você é um irmão maravilhoso. Boa sorte. Boa sorte. Tchau. Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte. Anne. Paul. Quer casar comigo? O quê? Quer casar comigo? Quero. Até logo. Até logo. Até logo. Não era preciso tanta pompa. Bastaria uma cerimônia íntima. Tchau. Gõde. deducto. Até logo. Tchau. Tchau. Boa sorte.